Ô, Vitor, sabe onde é que fica a Rua do Medo? Não. Na Terra do Medo. Olha ela. Olha ela. Oi, eu sou a Cybele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. E eu terminei 1994 já doida pra saber o que ia acontecer em 1978. Primeiro dia de camp. Em Rua do Medo 1978, a gente acompanha o acampamento Nightwing. E nesse acampamento tem vários sofens, tanto de Sunnyvale quanto de Shadeside. E a gente fica sabendo dessa história a partir da visão da Cy Berman, que é quem tá contando a história dela e da irmã pra Gina e pro Josh. A Cindy Berman é uma monitora do acampamento. E a Zig Berman é uma estranha que sofre muito bullying dos jovens de Sunnyvale. Que é aquela menina maravilhosa que fez Stranger Things. Gente, eu sou apaixonada dela desde Stranger Things. Ela é uma fofura, essa menina. Um personagem muito importante também, em 1978, é o Nick Gould. Que ele já apareceu ali em 1994. Ele é o xerife da cidade, mas ele apareceu assim, bem de levinho. Foi só um... Só pra gente conhecer ele mesmo. Aí, em 1978, ele tá mais jovem e tem ali um affair, sabe? Um coisinho, um romance com a Zig. Tá tudo muito ok, tá todo mundo se preparando pra uma competição que vai acontecer mais tarde. Até que a enfermeira do acampamento tenta tirar a vida de um dos monitores, o Thomas. E ela tenta tirar a vida dele, gente, falando assim, Ah, você vai morrer de tudo quanto é jeito hoje. Então, eu vou te matar logo. Treta. A enfermeira é levada embora e a Cindy quer saber ali e começa a investigar o que pode ter acontecido, gente. Porque o Thomas ficou bolado? Ficou assim? Peraí, eu vou morrer hoje? Por que ela falou isso? Ele fica noia... Gente, com razão. Eu também ia ficar muito assim. Como assim? Morrerei hoje? Não quero. Não estou interessada. Eles acabam descobrindo o lugar onde a bruxa surge. Onde tem a marca da bruxa. E parece que toda maldição da cidade vem desse lugar. E é nesse momento, é nessa cena, que o Thomas enlouquece. Ele fica possuído e começa a querer tirar a vida de todo mundo. O Thomas vai até o acampamento e ali ele começa a fazer um massacre com as criancinhas, com os jovens que estão ali. A maioria deles conseguem fugir, mas a Cindy, a Zig e uma amiga muito porreira lá da Cindy, elas ficam. Elas não conseguem escapar do acampamento. E elas decidem que elas vão destruir a maldição naquela noite. Porque elas encontraram um livro em que explica que pra essa maldição acabar, eles têm que juntar a mão da bruxa com o corpo dela. Porque o membro foi separado antes da morte dela. E só assim poderia finalizar a maldição. Ah, e o Nick, que viria a ser o xerife, mais tarde ele também ficou no acampamento. Ele não conseguiu fugir, não. De repente, o sangue da Zig acaba caindo na mão da Sarah Fair. E aí todos os monstros, todos os assassinos começam a ir atrás dela pra tirar a vida dela. A Zig e a Cindy, elas conseguem fugir pra onde o corpo tá enterrado da Sarah Fair. Ou melhor dizendo, onde elas acham que o corpo tá enterrado. Sarah todas as feridas... Porque quando elas chegam, o corpo não está lá. E repara que eu nem tô citando mais a amiga porreira, gente. Porque ela morreu lá atrás já. Nesse momento, elas estão lá no desespero, tentando encontrar o corpo. Não encontram. E os assassinos conseguem alcançar elas duas e tiram a vida delas. Só que o Nick, o nosso herói maravilhoso, perfeito... Ele aparece e consegue ressuscitar a Zig. E ela volta à vida. E todo mundo fica feliz. Ressuscita! O quê? Aí voltamos a 1994. Por quê? A Gina pensou, peraí, eu sei onde está o corpo. Aí esse Berman que a gente descobre que é a Zig. Que a gente até agora tá pensando que é a Cindy. Que é a irmã, que é a monitora. Mas o filme só decidiu que queria enganar a gente. Ah, vou deixar vocês acharem que essa menina, essa menina, não é essa menina. Inútil, gente. Não tem porquê. Mas aí elas chegaram à conclusão de quê? A Gina sabe onde tá o corpo. A Zig sabe onde tá a mão. Elas pensaram assim, a gente vai juntar esses dois. E a gente vai acabar com essa maldição é hoje. Daí elas vão resgatar a mão. Que no caso tá no meio do shopping. Gente, eu e o Victor, a gente ficou assim. Como assim? Por quê? A mão acabou ficando enterrada na árvore. Que a bruxa foi enforcada. Só que aí eles construíram um foco em shopping. E não destruíram a árvore. A árvore tá lá, linda. No meio do shopping. Normal. Arquitetura moderna. A partir daí, elas pegam a mão. Levam até o corpo. Juntam a mão com o corpo. E a Gina é transportada para 1666. Tá certo. E ela começa a ver a realidade da Sarah Fair através do olhar dela. Pra mim, esse foi o melhor filme da trilogia. Eu gostei muito. Eu gosto muito do ritmo desse filme. Tudo acontece num ritmo muito bacana, rápido. Mas ao mesmo tempo, não é superficial. Dá tempo da gente conhecer os personagens. Se apegar a eles. Fora que é nesse filme que a gente conhece a história do meu vilão favorito, que é o Tommy. E, gente, ele me dá muito medo. Por isso que ele é o meu favorito. Porque ele é o que mais me dá medo. No primeiro filme, como eu falei, a gente tem muita referência de Pânico e dos filmes dos anos 90. E nesse, no 1978, a gente tem muita referência a Sexta-feira 13 e aos filmes de Slasher. E eu, que sinceramente, tenho uma queda muito grande por filmes de Slasher, gente. Gostei muitíssimo. E esse final deixa um gancho incrível, que deixa a gente roendo as unhas, tentando entender o que aconteceu com a Dina e a Sarah Fair. Então vamos falar de Rua do Medo, 1666, parte 3.